No campo, garotos correndo atrás da bola, fazendo jogadas. Fora dele, outra turma esperando a vez de entrar em ação. A vinheta é a marca registrada do replay. Estamos em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife. Esse rapaz que vem caminhando aí é quem dá o tom da nossa reportagem. Sonildo Santos, líder comunitário, cantor gospel de profissão, resolveu ajudar os garotos das comunidades Asa Branca e Bom Pastor, montando um time de futebol. Tem como objetivo principal de tirar os garotos das drogas, educá-los e com certeza fazer cidadão e ao mesmo tempo se tornar um jogador de futebol. Garotos igual a Lucas, de apenas 14 anos, que como todos estes, sonham em... Ser jogador de futebol para ajudar minha mãe a tirar todos os pobres que vão vir embaixo da ponte. Fazer um apartamento só para eles. Na preleção, orientação e até alguma cobrança. O nome do projeto é Garotos do Futuro. E para ter futuro é preciso ouvir primeiro... Jesus mandou, 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 mandou eu te dizer que o milagre vai acontecer. E se aplicar no campo. Os treinos são sob o comando de Aldemir, que como voluntário abraçou a iniciativa e vem tocando o projeto. Foi um desafio difícil, mas é na dificuldade que a gente se forma um grande craque, porque é uma simples frase, sem luta não há vitória. A afinação eles preferem com a bola. O ritmo aqui é de jogo. E tem um som que é característico e faz todo mundo aqui se movimentar. Quer ver? É uma correria daquelas. Parecem incansáveis. Desse jeito, eles realmente vão ter futuro. Alguém duvida? E sobre aquela história do cantor presidente? Claro que tinha que ter aquela palhinha. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Todos juntos fazem o coral. E já que está todo mundo reunido, tem aquela frase que a gente faz questão de não deixar faltar. Tudo é bom, é TV! Do bairro de Prazeres, Tiago Moraes, para o Anônimos Futebol Clube. Do bairro de Prazeres, Tiago Moraes, para o Anônimos Futebol Clube.